Olá pessoal, sou o Luiz Evangelista da NMOP Flores. Hoje vou ensinar como elaborar um arranjo rústico usando uma base cerâmica. Flores e folhagens que irei utilizar na pie, taboa, dracena roxa, pleomele, miolo de girassol, salmambaia e orquídea simbidia. Primeiro passo, vou adicionar minha espuma floral. Em alguns vídeos anteriores eu mencionei como preparar a espuma adequadamente. Então quem tiver alguma dúvida na hora de preparar a espuma, reveja os vídeos que falam sobre essa preparação. Vou colocar um filofane para não umedecer a minha cerâmica. Vai servir também esse filofane com apoio para não deixar a minha espuma bamba. Agora eu vou fazer uma pequena cobertura de base usando o miolo dos girassóis, sendo intercalado com a pleomele. Vou deixar uma cobertura de base bem regular. Aproveite e deixe seu like e vamos ao trabalho. Nada de jogar os girassóis quando perder as pétalas. Eu só aqui estou usando eles para elaborar essa composição bem rústica, que irá ficar com um efeito visual muito bacana. Sempre fazendo o corte na diagonal. Você pode eliminar o excesso de folhagem aqui. Você pode eliminar o excesso de folhagem aqui. Vamos ver se o corte aqui. Como eu mencionei, essa cobertura eu preferi deixar ela bem regular. Nada de cestinha para dar um efeito bem bacana, bem livre nessa composição. Mais um raio aqui e finalizo a minha cobertura de base. Agora eu vou determinar a altura, primeiro usando o napier. Uma concentração de planadier. Agora eu vou adicionar a boa. É muito importante você dar movimento na composição. Nada de deixar tudo muito certinho. Cria interesse. Quando você faz movimento na altura diferente, você cria movimento na composição. Não deixa aquela composição monótona. São duas concentrações de tabua. Se não tiver tabua, use o papiros também, o papiros não, o trigo também é um efeito bem bacana. Agora eu vou colocar a minha tracena. Tenha muito cuidado quando usar vários comprimentos em uma composição. Não deixar uma roubar a cena da outra. Isso é muito importante. Vocês têm que ter esse equilíbrio. Porque adianta usar vários materiais em uma composição se um vai eliminando a outra. Então tenha muito cuidado quando forem fazer arranjo com diversos tipos de flores e folhagens. Isso é muito importante. Aqui eu usarei somente duas folhagens de dracena. Como vocês podem ver, todas estão em destaque. Nenhuma está roubando a cena da outra. Agora eu vou adicionar a minha orquídea. Aqui são três galhas. Mas como algumas foram perdendo as flores, eu simplesmente uni os três galhinhos. Formando apenas um raço de orquídea bem falho. Faço o corte na diagonal. Mais três achas. Posiciono aqui para o melhor do mundo. No caso esse aqui. E adiciono aqui. E adiciono aqui. Certo? Agora eu venho com a graça com a ilha, a samambaia. Deixe ela bem livre, bem descolada, nada não poluindo muito do alunjo. Só para dar um toque aqui. Ele corre para mais ele, que está muito reto. Um arranjo simples de fazer, com efeito visual muito bonito. Usei materiais bem rústicos, que resultaram nessa linda composição. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da proposta. Se inscrevam no nosso canal, deixem seus comentários. Muito obrigado, Luiz Evangelista e equipe. Tchau.